Música D.E.Z.M.A.N. Tá na casa, nigga Tá na casa Clássico ou sabe Man Man Eles não tão preparados Porque um gás traz aí Vai 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 Yeah Dance Vai Yeah Mas niggas tão bangas Vai Nós não tão à espera Vai Oh Avisa os donos do jogo Que o puto tem fome de novo Vem para quem mata ou se for Tá agindo tipo aquele rei louco Quero o teu homem de ferro Já chega de ler ou ler Ficar na sombra eu não quero Rouba-se a boi Eu já não espero Eu já não espero que eu não sei esperar Porque não sabe o que eu tenho para dar Se tu não sabes o que eu tenho para dar Vores voltar para onde acabaste de entrar Deixa o nigga fluir Lása da via se não estás a sentir Faz a chacota mantente a sorrir Mas sabes que o nigga é o último a rir Último a rir Dá corda aos sapatos que o nigga está a vir Quer conquistar para depois dividir Quer olhos abertos e queixa cair Segunda vinda Segunda dose Com o tempero no ponto Com pedra no rim Sem menisco Mas ainda pronto Aguentas ou não? Aguentas ou não? Quem representa debaixo do chão? Imagem de marca de uma geração Se tu não sabes a rima faltaste a lição Segunda vinda Classical de fio Aguentas ou não? Aguentas ou não? Quem representa debaixo do chão? Imagem de marca de uma geração Se tu não sabes a rima faltaste a lição Segunda vinda Classical de fio Mas nigga eu estou forte Sou puro sem corte Deixei o radar para ir em busca da sorte Sozinho no bode Com o bolso mais pobre Que dizem o que pensam Guardei no caixote Seguindo a estrada Estrada blindada Armado com dengas Guardei as baladas Placa serrada Atitude pesada Contas com gisca Não sabe da recuada Estou de volta e não saí daqui Eles não sabem o que eu guardo aqui Pala a verdade Hoje terei a reinar Se não tiver Não sei se vais aguentar Segunda vinda Tu rija ainda Estou mais finesse que um ninja A fazer esgrima O som é fresh mas a atitude é sempre clássica Tu não és flor Não podes andar na nuvem mágica Legião vermelha dizimada de forma trágica O puto com caldo mais forte deste galáxio Agora vem aquele sexy Na 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 Eu vim e já não vou Voltei a achar o dor Na 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 Achei-me e sei quem sou O tempo não foi bom Na 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 Eu vim e já não vou Voltei a achar o dor Na 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 Achei-me e sei quem sou O tempo não foi bom Aguentas ou não Aguentas ou não Quem representa debaixo do chão Imagem de marca de uma geração Se não sabes a rima Faltaste a lição Segunda vinda Classical Garfield Aguentas ou não Aguentas ou não Quem representa debaixo do chão Imagem de marca de uma geração Se não sabes a rima Faltaste a lição Segunda vinda Classical Garfield Classical Salman